Sra. Deputada e Sra. Deputada Sra. Presidenta CIT, Dra. Sandra Ribeiro, para estar connosco durante algum tempo no sentido de podemos conversar sobre os avanços e sobre as estratégias que estão em curso na Comissão para a Igualdade no Trabalho e na Empresa, que é uma comissão extremamente importante, sobretudo num momento como este, um momento de crise económica e financeira, onde as questões da independência económica se colocam com particular cuidado. Acabou de sair, como os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas sabem, o relatório sobre o progresso realizado em 2011 em matéria de igualdade de género entre homens e mulheres por parte da Comissão. E esse relatório dá-nos conta dos avanços que foram sendo feitos e de algumas fragilidades que ainda se continuam a registar nesta matéria, sobretudo na área da independência económica e na tomada de decisão económica por parte das mulheres. Portanto, eu agradeço mais uma vez a presença da Dra. Sandra Ribeiro nesta comissão para podermos acompanhar o que a CIT tem vindo a fazer. É uma organização pública de grande prestígio e que muito se tem pautado pelo combate à segregação horizontal e vertical no mercado de trabalho. Bem recentemente foi aprovada uma nova lei orgânica que atribuiu também novas responsabilidades a esta Comissão no sentido de poder cumprir um conjunto de exigências traçadas no âmbito da Diretiva Europeia e, portanto, também o facto de Portugal ter tido necessidade de rever e de aprovar uma nova lei para que essas exigências pudessem ser cumpridas com o rigor e de modo como estão definidas na Diretiva Europeia. Portanto, eu sem mais delongas passaria de imediato a palavra à Dra. Sandra Ribeiro. Penso que nos vai fazer uma apresentação durante algum tempo. Esta comissão não tem os tempos rígidos que têm as outras comissões. De todo modo, imperará seguramente o bom senso no sentido de fazermos aqui um equilíbrio entre o tempo de respostas e o tempo de perguntas para podermos dar espaço a que todos os grupos parlamentares e que a Sra. Presidente também nos responda de acordo com as perguntas que forem sendo feitas. Sendo assim, Sra. Presidente, muito obrigada. Muito obrigada. Muito bom dia a todos e a todas. E, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade que dá um assite de poder vir aqui e poder partilhar convosco e estar à disposição de todas as perguntas que queiram colocar. Eu vou tentar fazer uma introdução muito breve ao trabalho que temos vindo a desenvolver, à estratégia que a SIT está a desenvolver. Depois apresentarei um pequeno filme institucional que foi concebido muito recentemente e que também faz parte da nossa estratégia de divulgação. E depois estarei à disposição para as perguntas, que eu creio que poderá ser depois mais interessante e assim também poder estar à altura, espero eu. das vossas expectativas. Bom, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, que conhecem, existe há mais de 30 anos, foi sofrendo ao longo do tempo algumas alterações do ponto de vista das suas competências. Recentemente, em 2010, houve uma alteração muito sobre o essencial das suas competências. As competências foram alargadas, principalmente na área do diálogo social. Portanto, para além de todas as suas competências, que são principalmente jurídicas, são de apreciação da legalidade de uma série de mecanismos, quer de conciliação entre a vida familiar e a vida profissional, quer mesmo do cumprimento de disposições legais constantes do Código do Trabalho, nomeadamente de avaliação de existência ou anão de indícios de discriminação no caso de despedimentos de grávidas, poeiras ou lactantes, ou trabalhadores em licença parental. Há também uma outra matéria que sobressai, que é esta da apreciação da legalidade das condenções coletivas, ou, não dizendo, das cláusulas que constam de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho negociais e também não negociais, desde que sejam as decisões arbitrárias, e que é, neste último ano, uma das partes fundamentais, eu diria, do nosso trabalho. Porque foi novo, porque tivemos que instalar a forma de poder começar a fazer este trabalho, e porque necessita muitíssimo de um trabalho em cooperação e em grande articulação com os parceiros sociais, o que, aliás, acontece na CIT desde o seu início, porque a CIT é um órgão colegial tripartido e, desde 2010, equilátero, o que significa que todas as decisões que a CIT toma, na verdade, são deliberações votadas, sempre em concertação social. Portanto, a CIT, na verdade, é uma concertação social ao nível da igualdade de género no trabalho e no emprego. Dizia eu, então, esta parte da apreciação da negociação coletiva, parece-me que tem sido este, foi no ano de 2011, portanto, um dos principais desafios. Nós conseguimos instalar, então, o esquema de avaliação. Conseguimos analisar grande parte dos contratos coletivos que foram publicados. Destes, depois até podem ver no relatório de atividades que distribuí, faça 2011, muitos deles, enfim, foram detectadas irregularidades, algumas simples irregularidades, outras mesmo desconformidade com a lei. Claro que também tem muito a ver com o facto de as convenções coletivas, muitas vezes, nos últimos anos, as atualizações serem mais da tabela salarial do que dos textos em si mesmos, o que levou a que, de facto, haja alguma desatualização, mas que não deixa de ser uma irregularidade face à lei. E, portanto, algumas dessas situações nós, portanto, deliberou-se na CIT, nem sempre por unanimidade, mas certamente sempre por maioria, enviar para o Ministério Público, para a apreciação dessa legalidade e para a declaração da nulidade das cláusulas que se entendesse. E, até o momento, ainda só saíram duas decisões judiciais finais, ambas dando, portanto, razão ao parecer fundamentado da CIT e entendendo que estávamos em presença de cláusulas ilegais. É claro que, agora, estando em curso a alteração ao Código do Trabalho, a CIT, numa discussão que teve com todos os seus parceiros, chegámos à conclusão que, de facto, 30 dias para apreciar estas cláusulas dos contratos coletivos era pouco para conseguirmos ter um efeito e ter um resultado que fosse próprio, que seja de as partes a perceberem de que há uma irregularidade e que possam voluntariamente corrigir. E, portanto, pedimos agora, fizemos uma proposta de alteração ao artigo 479 para que o prazo para apreciação seja alargado para 60 ou 90 dias, para dar tempo a que a CIT analise, redetecte as irregularidades e que as partes possam voluntariamente corrigir e, assim, evitar um processo judicial, que, obviamente, tem custos para o Estado e para as partes, e que, se houver voluntariedade na resolução da irregularidade, será muito melhor. E estou convencida que essa alteração irá acontecer. Falar-vos também de outra área que nós temos vindo a abraçar e que eu acho que tem a ver com uma estratégia e que é percebermos que a CIT é conhecida, mas ainda num meio pequeno. 30 anos parece que não foi ainda o suficiente para conseguirmos chegar, de facto, a um grande número de utentes, de trabalhadores e trabalhadoras. E, portanto, temos vindo a apostar em fazer, por exemplo, atendimento ao público, atendimento jurídico, que temos diário na CIT, mas é na sede em Lisboa, aliás, sede e única instalação. E, portanto, agora temos apostado em eventos mais populares, até por assim dizer. Por exemplo, há um evento grande que acontece todos os anos, que é o Barrigas de Amor, que é para grávidas e mamães. E, portanto, nós vamos lá e montamos uma barraquinha e damos atendimento jurídico. Eu posso dizer que o ano passado, num dia, fizemos 100 atendimentos. Ora, 100 atendimentos nós não costumamos fazer num ano na CIT. Portanto, foi muito relevante. E temos vindo agora a tentar participar o máximo possível neste género de eventos, porque nos parece que é positivo e, enfim, dá a conhecer, no fundo, um serviço que é público, que é gratuito, que existe há tantos anos e que, muitas vezes, ainda há muitos homens e mulheres que não o conhecem e, assim, não podem usufruir dele. Este filme que vos vou passar agora faz parte também dessa campanha de divulgação dos serviços da CIT. Foi, então, um filme que foi concebido para passar nas lojas do cidadão e que vai estar muito em breve em exibição, para passarem todos os serviços da segurança social que tenham atendimento ao público. E estamos também a tentar, conjunto de algumas grandes empresas com quem a CIT tem vindo a trabalhar, por exemplo, a Galp já se disponibilizou para passar na sua internet e, eventualmente, em alguns dos seus postos, também este filme. E, portanto, a ideia é tentar divulgar o máximo possível aquilo que fazemos. Eu vou, se me permitem. É só carregar aqui, não é? É só carregar aqui, não é? Se puder ajudar. Desculpe, também não sei. Desde os anos 60, as mulheres têm vindo a participar de forma crescente no mercado de trabalho. Lentamente, os homens vão se descobrindo na vivência da esfera familiar. CIT. Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. As mulheres ganham, em média, para trabalho igual ou de valor igual, menos que os homens. A discriminação salarial, em Portugal e na Europa, é uma das mais persistentes das discriminações, marcando toda a vida ativa das mulheres, que ganham valores mais baixos do que os homens no desempenho das mesmas funções. Muitas vezes, a discriminação profissional entre homens e mulheres começa na fase de recrutamento. Apesar das mulheres de terem, hoje em dia, níveis de qualificação mais elevados, poucas desempenham cargos de chefia nas empresas, esfera política e topo da administração pública. Muitos homens desconhecem o valor que pode ter o seu envolvimento nas atividades domésticas e familiares. A CIT é um mecanismo nacional que tem permissão de prosseguir a igualdade entre homens e mulheres no trabalho e no emprego. A CIT oferece apoio e acompanhamento jurídico em situações de discriminação em função do género, incluindo casos de assédio sexual e moral no trabalho. A CIT é um mecanismo de pareceres e analisa queixas a pedido de qualquer pessoa interessada. É pai, mas está hesitante em gozar a sua licença parental. Cada vez mais homens gozam e partilham as licenças parentais, mas ainda há um longo caminho a percorrer. A licença parental partilhada pela mãe e pelo pai, traz benefícios claros para as crianças, família e sociedade. A partilha de funções e tarefas é uma forma de combater a discriminação e a desigualdade no trabalho, na família e na sociedade. As mulheres ocupam maioritariamente as categorias profissionais menos qualificadas, apesar de terem mais habilitações. O desemprego afeta mais as mulheres, sobretudo nos grupos etários mais jovens. A CIT é um mecanismo nacional que tem por missão prosseguir a proteção na parentalidade, conciliação da vida profissional, familiar e pessoal. A CIT disponibiliza atendimento jurídico presencial e linha verde, 800-204-684. Está grávida e tem dúvidas sobre a aplicação das licenças parentais. Está grávida e foi despedida? Contacta CIT. Quer exercer o seu direito à dispensa por amamentação ou a leitação. É pai ou mãe de menor de 12 anos e pretende passar a trabalhar com flexibilidade horária ou a tempo parcial. É candidato a adotante e pretende gozar da licença por adoção. Informe-se em CIT.gov.pt É a entidade empregadora e quer implementar boas práticas de igualdade de género na sua empresa. A CIT pode ajudar. A CIT está ao serviço das trabalhadoras e trabalhadores e entidades empregadoras. Pronto, e é este, então, o filme institucional que a CIT está a tentar fazer divulgação daquilo que faz. E, para terminar, mais dois projetos aos quais gostava também de aludir nesta estratégia de tentar passar mais a palavra do que a CIT faz e também de aumentar a interação com os outros serviços da administração pública e também parceiros sociais em geral. Um deles é um projeto que temos com a ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, que está já numa fase muito avançada dos trabalhos, que é da elaboração de um guião de apoio à atividade inspectiva no terreno para que os inspectores e inspectoras possam, com maior facilidade, detectar situações de discriminação ou desigualdade em função do género. Porque, enfim, este é um projeto que já dura há mais de um ano. Portanto, entrámos em contato com a ACT, que demonstrou-te o maior interesse neste projeto. Aliás, até a ideia inicial já vinha de um outro antigo dirigente da ACT. E aquilo que fizemos foi falar com todos os inspectores e inspectoras. Portanto, houve várias reuniões regionais, para assim dizer, fomos às delegações. E fomos percebendo que a sensibilidade não era muita e a formação para esta área também era muito pouca, para assim dizer. E, portanto, neste momento, aquilo que estamos a fazer é exatamente isso. É um guião não só para os ajudar no terreno, mas também um referencial de formação, que vai ser testado e que depois a ideia é que passe e que faça uma espécie de efeito de dominó de uns inspectores para outros e que no terreno esta matéria possa ser fiscalizada de uma forma mais eficiente. Outro projeto que também já está quase em fase final, espero eu que ainda, e que no segundo semestre já possa acontecer no terreno, é também a formação de negociadores coletivos. Portanto, também mais uma vez esta incidência na negociação coletiva, porque, de resto, a CIT considera que é um instrumento fundamental para no terreno, e, efetivamente, conseguir fazer progressos na área da igualdade de género no trabalho e no emprego. E, portanto, existem já referenciais de formação constituídos na CIT. Nós, entretanto, fizemos candidatura POPH e estamos a aguardar, enfim, quando seja possível os resultados, para podermos, então, no terreno, começar a fazer esta formação dos negociadores coletivos. E, enfim, creio que são as áreas fundamentais. Ah, e também, neste momento, também estamos a criar um clube de empresas para a promoção da igualdade, ou seja, estamos a reunir, estamos a contactar e a reunir uma série de empresas, algumas delas já sabemos que têm todo o interesse, e a ideia é tentar estabelecer com elas, num espaço de tempo de dois ou três anos, estabelecer metas para que, através de responsabilidade social, ações de responsabilidade social, ou seja, tudo na base da voluntariedade, se consiga fazer progressos, principalmente em duas áreas, nas disparidades salariais e no acesso de mulheres a cargos de direção. E, por ora, creio que é tudo. Fico a aguardar. Muito obrigada, doutora Sandra Ribeiro. Eu agora passava a palavra para os senhores e senhoras deputadas, a senhora deputada Rita Rato já pediu a palavra. Acho que foi. Obrigada, senhora Presidente. Gostaria também, antes de mais, de cumprimentar a senhora Presidente da CIT, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e dizer-lhe que um ano e dois meses depois da sua última vinda aqui à Subcomissão da Igualdade, na antrelogislatura, hoje a situação das mulheres tem vindo a agravar-se. E, de facto, dando uma vista de olhos no último relatório da CIT disponível, que é o referente ao ano de 2010, que acaba, de alguma forma, por traduzir a aplicação da última alteração ao Código de Trabalho, e creio que é o que ainda está disponível na página da CIT, é o referente a 2010, tememos que, por força da aplicação deste Pacto de Agressão da Troika, e dos números que têm vindo a ser publicados perante a situação das mulheres, que este Pacto de Agressão subscrito por PS, PSD e CDS, agravem muito aquela que é a situação das mulheres. Nós reconhecemos a importância do emprego como uma condição essencial à efetivação na igualdade de direitos, à independência económica e à realização profissional e pessoal das mulheres, e por isso não podemos deixar de ficar menos preocupadas quando o desemprego em sentido lato atinge 1 milhão e 200 mil trabalhadores, mas só a taxa de desemprego feminino em sentido lato atinge pelo menos 21,8% das mulheres e 37,3% são jovens. E, portanto, são números assustadores que agravam em muito a situação da independência económica e, por isso, também a independência social das mulheres. Dizer que também no que diz respeito à precariedade, eu creio que os números de hoje em relação ao desemprego, à precariedade, aos baixos salários, à questão das disparidades e das discriminações salariais, que são coisas diferentes, não é? E era até importante que a Sra. Presidente fizesse, a nível dos conceitos, a diferenciação entre disparidade salarial e discriminação salarial. Também no que diz respeito às situações de pobreza, hoje a realidade de 2012 confirma de forma mais negativa o último relatório da CIT de 2010, porque hoje a realidade é ainda mais difícil para as mulheres e, por isso, hoje, mesmo em números que dizem respeito à precariedade, 24,5% das trabalhadoras têm um vínculo precário, mas das jovens entre os 15 e os 24, este número sobe para os 60,9% das trabalhadoras. E, portanto, mesmo entre as trabalhadoras com idades entre os 25 e os 34, 34% não têm um contrato com um vínculo estável. Também no que diz respeito aos salários, é importante registar que, entre outubro de 2007 e outubro de 2010, houve um aumento para 14,4%, o número de trabalhadoras era a oferir o salário mínimo nacional. E, portanto, nós entendemos que era importante, e também gostaria de ouvir a sua opinião sobre esta matéria, da situação inaceitável em que se encontra o salário mínimo nacional, aliás, porque também se enquadra numa corte de concertação social que foi assinado entre os parceiros sociais e o anterior governo e que tem vindo a ser incumprido por parte do seu aumento. E nós hoje temos um salário mínimo nacional líquido de 432 euros e, portanto, abaixo do limiar da pobreza e 400 mil trabalhadores, sobretudo mulheres, a oferir esta miséria de salário mínimo nacional. Depois, ainda no que diz respeito às disparidades salariais e às discriminações salariais, nós entendemos, de facto, que seria muito importante o cumprimento da lei. Porque, para nós, esta matéria não é apenas uma matéria de sensibilidade das entidades empregadoras, porque as entidades empregadoras lucram com a discriminação salarial. E, portanto, não se trata aqui de ter uma vontade menor ou maior de fazer cumprir a lei. Trata-se de que, à custa das discriminações salariais, diretas e indiretas, e das disparidades salariais, há quem esteja, de facto, as entidades patronais a lucrar com isto. E nós não podemos, também, sobre esta matéria, deixar de assinalar que, no Dia Internacional da Mulher, o PCP apresentou um projeto de resolução que visava o cumprimento da lei e o combate às discriminações salariais diretas e indiretas, que foi chumbado por PSD e CDS. E, portanto, não podemos deixar de lamentar que, por força de um acordo entre PSD e CDS, se tenha chumbado um projeto que visava exatamente o combate efetivo às discriminações salariais indiretas, que eu creio que não é bom para o nosso regime democrático, esta situação. Também, no que diz respeito às disparidades salariais e às discriminações salariais, importa ainda dizer que o relatório da CIT, relativamente a esta matéria, reconhece, aliás, que quer o desemprego, quer a precariedade, quer as disparidades salariais, são maiores quanto maior é o nível de formação das mulheres. E, portanto, isto não deixa, também, de ser um bocadinho angustiante. Hoje, nós termos as mulheres, em maioria, no sistema universitário, no sistema politécnico, a ver um incentivo, que é um incentivo legítimo, e creio que é democraticamente imperativo, do acesso a outros níveis de qualificação, mas as mulheres não veem o reflexo disso no seu salário. E isto não deixa de ser preocupante, nos dias que correm, no século XXI, nós estarmos confrontados com esta situação. Ainda no que diz respeito à pobreza e ao agravamento da pobreza entre as mulheres, importa, também, dizer que, perante as medidas que estão anunciadas por parte do atual Governo, relativamente ao rendimento social de inserção, e também gostaria de ouvir a opinião da Sra. Presidenta Cid sobre esta matéria, que são as mulheres que, a maior número, oferem o rendimento social de inserção, trabalhando, e, portanto, são mulheres que trabalham e que, por força dos seus baixos salários, não conseguem sair do limiar da pobreza. Das medidas que estão apresentadas no que diz respeito ao corte, ao rendimento social de inserção, não podemos deixar de estar menos preocupados, porque Portugal é dos países da União Europeia que, mesmo após o pagamento e a transferência dos apoios sociais, mantém 37% da sua população abaixo do limiar da pobreza, mesmo depois da transferência dos apoios sociais. E, portanto, isto é também uma matéria que nos preocupa. Dizer que o PCP ficou especialmente satisfeito com o facto do Pingo Doce e do Grupo Jerónimo Martins ter dado consequência ao parecer da CIT relativamente a uma queixa sobre a obrigatoriedade de, nos boletins de candidatura, um posto de trabalho, estar colocado a idade dos filhos. Nós entendemos que é muito importante e a resposta do Pingo Doce, de facto, é também o resultado da luta das trabalhadoras no reconhecimento dos seus direitos, que nós entendemos que era inaceitável. Aliás, até reconhecemos que a resposta do Governo à pergunta que fizemos relativamente a esta discriminação foi diferente da Sra. Secretária de Estado da Igualdade e foi diferente do Ministério da Economia e Emprego. Não deixa de ser, contudo, curioso que o Ministério da Economia e Emprego nos tenha feito chegar à resposta de que o Grupo Jerónimo Martins Pingo Doce perguntava aos candidatos a uma emprega e a idade dos filhos porque tinha interesse em oferecer prendas no Natal e, portanto, isto que ainda nem sequer tinha um contrato com a empresa e não podemos deixar de assinalar que a resposta do Governo designadamente a área da igualdade foi diferente e fez também o favor de nos entregar uma informação do Pingo Doce relativamente a esta proposta da CIT e do parecer prévio da CIT relativamente a isto. Queria ainda colocar-lhe uma questão muito concreta que se prende com as alterações da legislação laboral amanhã vai ser iniciado o processo de discussão na especialidade do Código de Trabalho e nós entendemos que amanhã vai ter início pelo menos do ponto de vista da sua disposição legal e da sua discussão legal porque a aplicação efetiva destas medidas dependerá também muito da correlação de forças em cada um dos locais de trabalho entendemos nós representa amanhã a discussão na especialidade do Código de Trabalho um retrocesso civilizacional para todos os trabalhadores mas especialmente para as mulheres e começava desde logo com a questão do fim da obrigatoriedade das comunicações à ACT por parte da entidade patronal quando esta matéria foi enunciada das primeiras coisas que me surgiu à cabeça foi a situação do incumprimento dos direitos das mulheres trabalhadoras e nós sabemos porque ouvimos aqui o Sr. Inspector-Geral da ACT e percebemos da importância de facto que há de garantir a formação destes inspectores porque falta ainda passos significativos no que diz respeito ao conhecimento profundo e concreto de cada um dos locais de trabalho sobre esta matéria e quando o Governo anunciou o fim da obrigatoriedade da ACT e de facto a primeira coisa que me surgiu à cabeça foi a situação do respeito pela violação e do despeito pelos direitos de maternidade e paternidade dedicadamente ao desrespeito ao horário do aleitamento e amamentação entre outros aspectos nós entendemos que é muito grave e é um mau exemplo que o Código de Trabalho avance neste sentido do fim da obrigatoriedade da ACT destas comunicações e vou-lhe aqui dar o exemplo de uma das normas que é revogada do Código de Trabalho que diz o seguinte o empregador deve comunicar ao serviço com competência inspetiva do Ministério responsável pela área laboral antes do início da atividade da empresa a denominação de setor de atividade ou objeto social endereço da sede e outros locais de trabalho indicação da publicação oficial do respectivo pacto social estatuto ou ato constitutivo identificação e domicílio dos respectivos gerentes ou administradores o número de trabalhadores ao serviço e a apólice do seguro dos acidentes de trabalho o fim da obrigatoriedade do envio destas informações do identidade patronal à ACT é um retrocesso civilizacional porque pode até chegar-se ao ponto em que a ACT responde a um pedido de inspeção chega ao local de trabalho prevê e pode confirmar a violação dos direitos daqueles trabalhadores e não tem como confirmar por exemplo a questão da apólice do seguro dos acidentes de trabalho ou até se quer levantar um auto de coima por exemplo àquela empresa não sabe nem tem informação da morada e da sede social da empresa portanto nós entendemos que é muito negativo este caminho que se vai abrir que vai acabar por legitimar e legalizar a lei da selva que hoje já existe em muitas empresas e portanto entendemos também que é muito negativo e gostaríamos também de ouvir a opinião da CITES relativamente a esta matéria a outra matéria do código de trabalho que é inaceitável é considerar nulo o instrumento de regulamentação coletiva de trabalho se for melhor ao código de trabalho ou seja o governo pretende por força de uma alteração ao código de trabalho dizer que uma negociação livre entre as partes deixa de ter efeito e é considerada nulo se for melhor que o código de trabalho e portanto isto é um retrocesso civilizacional tão grande que se nós em vez de caminharmos no século XXI no sentido do reconhecimento de melhores direitos dos trabalhadores não o que o código de trabalho vem dizer é que se a contratação coletiva que foi negociada entre as partes for melhor é considerada nula e isto de facto é muito grave é muito grave e eu aproveito até para colocar uma questão concreta sobre os instrumentos coletivos de trabalho que é saber se a senhora Presidenta CIT nos pode dizer aqui quais foram os instrumentos que foram enviados para o Ministério Público e quais são os contratos coletivos de trabalho a que dizem respeito os setores de atividade a que dizem respeito importava-nos também aqui conhecer isto e pode também dizer assim ainda no que diz respeito à articulação entre a vida familiar e a vida profissional que o aumento do horário de trabalho e o que aqui esta alteração ao código de trabalho por imposição do banco de horas individual e grupal representa do ponto de vista dos direitos das mulheres trabalhadoras que nós entendemos que é inaceitável também de acordo com o relatório da CIT de 2010 as mulheres já têm mais 16 horas por semana de trabalho não pago que os homens é o número que o relatório da CIT de 2010 diz as mulheres trabalham a mais 16 horas não pagas que os homens relativamente às tarefas domésticas e ao acompanhamento dos filhos nós sabemos que infelizmente a generalidade da grande maioria da vida diária das mulheres é essa e são as mulheres que ainda acarretam este trabalho e portanto por força da imposição do trabalho forçado que está previsto no código de trabalho porque por força da imposição do banco de horas grupal pode haver um trabalhador que se recusa a aceitar aquele horário mas que pode ser aplicado a todos os trabalhadores portanto nós entendemos que isto é um retrocesso um retrocesso inaceitável que vai atingir sobretudo e atingir e degradar é muito a condição as condições de vida das mulheres ainda relativamente ao código de trabalho a questão de eliminação de feriados e dias de férias nós entendemos que é muito negativo o princípio que se levanta no âmbito do código de trabalho do alargamento da redução do número de dias de descanso nós entendemos também que é muito negativo e seria também importante ouvir a senhora presidente da CIT eu creio que muitas outras matérias há para discutir provavelmente eu também não queria alongar muito mas deixava apenas aqui ainda uma última consideração eu creio que este relatório não estou a encontrar as páginas mas é este diz aqui que na não renovação de contratos a termo o gráfico determina que eu creio que é relativamente a 2010 2011 pronto então em 2011 o mês que registou maior número de não renovação de contratos a termo foi o mês de maio e foi uma diferença exponencial face aos restantes eu gostaria aqui de perguntar se existe alguma justificação plausível para isto porque é uma diferença de facto abissal e portanto se existe e qual terá sido o fundamento sobre esta matéria uma última questão que era apenas saber isto a CIT tem que emitir um parecer prévio no caso do despedimento ou melhor da não renovação do contrato a grávida puer para o lactante e a questão que eu aqui colocava era se entende a CIT importante alargar este parecer prévio obrigatório ao despedimento de todas as mulheres que não apenas nestas condições se entende que isso seria importante ou se tem sequer condições para isso porque podem não ter condições objetivas no âmbito dos meios que lhes estão atribuídos para dar resposta a esta matéria mas para já eram sobretudo ah e uma última questão muito rápida nós temos conhecido menos casos de queixas por força da violação dos direitos de maternidade pelo menos têm vindo a público menos mas sabemos que as pressões têm vindo a crescer e portanto se nos pode dar algum número concreto sobre a violação dos direitos de maternidade nos locais de trabalho Muito obrigada senhora deputada Rita Rata a senhora presidente vai responder em conjunto assim sendo passaria a palavra à senhora deputada Silvia Honório Muito obrigada senhora presidente da subcomissão muito obrigada pela sua exposição senhora presidente da CIT eu gostava se possível e sem pôr em causa a seriedade dos seus compromissos e o seu empenho que nos ajudasse a refletir sobre algumas conclusões orientações que vem nomeadamente da comissão europeia e a realidade que as mulheres terão de viver estão a viver e terão de viver no futuro por conta de opções nacionais e por conta das opções europeias e nesse sentido reconheço que Bruxelas insistiu recentemente que a igualdade a promoção da igualdade entre homens e mulheres é em si condição de superação da crise económica portanto insisto sobre esta perspectiva ela é condição da resposta à crise económica conhecemos os compromissos da estratégia 2020 nomeadamente no que dizem respeito aos compromissos sobre emprego mas simultaneamente o quadro em que vivemos por força das políticas europeias e por força das opções que este governo tem tomado e eu quero obviamente insistir na gravidade das alterações que estão em causa com o Código de Trabalho com a discussão e com a revisão do Código de Trabalho eu gostaria de lhe perguntar se o caminho a seguir não será fatalmente diferente daquilo que é perspectivado como o próprio compromisso de fundo da Comissão Europeia ou seja se a discriminação não se vai agravar seriamente sabemos que a disparidade salarial é relevante em Portugal todavia está aquém daquela que é média europeia mas se as consequências destas alterações muito recentes com alterações no horário de trabalho banco de horas e todas as medidas que estão sobre a mesa se de facto a situação das mulheres não se vai agravar brutalmente num período muito curto de tempo e ao mesmo tempo e esta no fundo é talvez a questão sobre a qual solicitava alguma reflexão se elas não serão empurradas para uma linha de trabalho a tempo parcial ou seja se aquilo que é hoje uma taxa de emprego das mulheres em Portugal francamente acima também da média comunitária não será invertida rapidamente com esta perspectiva de que as mulheres são o elo mais fraco e por isso são as vítimas mais fáceis quer da flexibilização de horário quer das possibilidades de as encaixar numa orientação do trabalho a tempo parcial invertendo substancialmente aquele que foi o paradigma dos últimos anos e portanto as preocupações que o Bloco de Esquerda aqui traz são estas há alterações radicais que serão introduzidas pelo Código de Trabalho elas poderão desconfigurar aquilo que é o quadro atual das mulheres no mercado de trabalho com as limitações que nós já conhecemos e a pergunta de fundo é mesmo esta como é que nós refletimos em Portugal quando as digamos orientações da própria Comissão Europeia continuam a manter o perfil de que é a igualdade entre homens e mulheres que em si faz parte da resposta à crise económica isto também com alguns aspectos mais digamos mais pontuais ou que exigiriam alguma reflexão e algumas questões que lhe deixo acho que há mesmo do ponto de vista dos instrumentos com que as organizações e o próprio governo trabalha uma desvalorização da alteração dos perfis familiares e não existem por exemplo medidas claras que sejam apontadas para as famílias monoparentais o censo dará conta da mudança substancial das famílias em Portugal agora a nós preocupa-nos famílias monoparentais têm evidentemente também várias composições homens mulheres idosos mas preocupa-nos evidentemente como é que uma família constituída por uma mãe e pelos seus filhos ou pelo seu filho pode ou tem condições de enfrentar a situação de crise económica quando as alterações que são propostas e que estão sobre a mesa são aquelas que nós conhecemos primeira questão segunda questão como é que há e porque é que há digamos uma debilidade de atenção ou de concentração de medidas ou de esforços nomeadamente no quarto plano sobre a especificidade destas famílias e a importância que elas têm e ainda sobre a feminização da pobreza o que está em causa o que está sobre a mesa é uma alteração radical do RSI conhecemos e sabemos que por via das alterações decorrentes do decreto de lei 70 houve muitas pessoas muitas milhares de pessoas que perderam acesso a esta prestação conhecemos a sua composição nomeadamente a quantidade de jovens abaixo dos 18 anos que têm acesso a esta prestação 40% sensivelmente e aquilo que sabemos ou que está em estudo que é próxima surpresa negativa relativamente a alterações das prestações sociais é que elas vão relativamente ao RSI empurrar para fora do acesso a esta prestação muitos milhares de pessoas desse ponto de vista eu gostaria também de questionar e sabendo nós já foi aqui dado este enfoque que muitas destas titulares são mulheres que trabalham e que têm simultaneamente acesso a esta prestação gostaria que refletisse connosco o impacto que esta alteração do RSI terá na feminização da pobreza mais uma vez recordando também os compromissos da estratégia 2020 quanto à redução dos índices de pobreza e finalmente ouvia com toda a atenção sobre o acompanhamento em matéria de assédio no local de trabalho e percepciona-se a vossa vigilância a ACT deu recentemente conta de inúmeros dados muito preocupantes e de um silêncio que continua a ser muito marcante sobre esta realidade que atinge como é evidente muito particularmente as mulheres e que a prazo com toda a desregulação das relações laborais poderá ter um impacto ainda muito mais profundo e eu quero perguntar-lhe também para além daquilo que aqui nos disse se há alguma perspectiva de reforço de medidas ou inclusivamente da alteração do quadro legal que nos parece absolutamente necessário muito obrigada Obrigada Senhora Deputada passava a palavra à Senhora Deputada Paula Cardoso do PSD Antes de mais obrigado Sr. Presidente queria cumprimentá-la cumprimentar a Sra. Presidente a SIT por nos ter vindo aqui trazer este filme e depois a abordagem que fez das atividades e dos projetos que estão em curso então em relação à atividade tenho aqui algumas questões gostaria de colocar mais no sentido da previsibilidade ou não uma vez que a SIT também se enquadra ainda na promoção de planos que já estão aprovados já foram aprovados e que ainda não foram devidamente alterados se entende que há alguns constrangimentos nestes nestes planos e nestes projetos e de que forma é que poderia promover algumas alterações em algumas ações e em alguns projetos que vem desenvolvendo nomeadamente uma questão que de facto foi já quebrada por minha colega deputada Silvia Honor e que me parece pertinente nós verificamos quer pela visualização do documentário espécie de documentário ou promoção que passou quer pela própria estrutura de trabalho da SIT que ainda está muito virada para a idílica família de pai, mãe e filhos e de facto essa família hoje em dia é praticamente são poucos e que alterações é que tem em mente ou prevê que possa fazer no sentido de dar o contributo pela análise dessas realidades da forma em que ela terá que sermonizar as situações desse género nomeadamente em matéria de conciliação e de articulação que passa a ser completamente diferente sim famílias monoparentais ou famílias cujos normais de pai, mãe e filhos portanto se tem alguma proposta ou se tem algum projeto em vista nesta matéria em relação ao que aqui pronto foi dito por algumas colegas deputadas atrás eu gostaria só de deixar aqui uma nota antes de entrar no código de trabalho no famoso código de trabalho e no famoso pacto de agressão que a minha colega Rita Rats consecutivamente vai referindo em relação a todas as políticas deste governo eu prejago gostaria de fazer aqui uma ressalva em relação ao projeto de resolução que visava ao controle efetivo e o combate efetivo à discriminação salarial e que não foi de facto aprovado pelo PSD e pelo CDS gostaria de deixar aqui uma ressalva em relação à forma como estes projetos de resolução são representados pelo PCP e me desculpe a minha colega Rita Rats mas seria completamente impensável que atendendo à forma como ele é apresentado e à forma como ele à brutalidade com que são ditas determinadas coisas em relação ao governo e de muita gente não só das mulheres de muita gente e à brutalidade com que são ditas determinadas afirmações em relação às políticas do governo seria completamente impensável colher um acordo generalizado com esse tipo de linguagem parece-me que provavelmente se houvesse alguma tolerância e alguma mudança também no tipo de linguagem utilizada provavelmente toda a gente lucraria mais e os consensos se calhar seriam mais fáceis é só um alerta que eu deixo porque não me passaria pela cabeça colher consensos do PCP promovendo uma linguagem ofensiva quando vou à procura de um consenso não me faz sentido absolutamente nenhum deixo só esta ressalva porque foi essa a razão porque de facto não se pode não podíamos pactuar com o tipo de acusações que ali eram feitas porque todas aqui independentemente do partido a que pertencemos penso que o nosso objetivo principal é a defesa dos direitos das mulheres e a sua não discriminação a sua igualdade de oportunidades no acesso ao trabalho e em toda a sociedade a promoção de facto de uma aproximação e de uma igualdade salarial e a aproximação e a digamos assim o empoderamento das mulheres em lugares de chefia e uma efetiva o efetivo capacidade o que haja na sociedade o efetivo compensação da mulher pelas habilitações e literárias que entretanto consegue e pela formação que vai fazendo a si própria que de facto não se traduz depois nem nos cargos que ocupa nem no salário que recebe e isso é uma questão que penso que é transversal independentemente e é uma constatação que todos fazemos independentemente do partido político ou da área política a que pertençamos eu queria também deixar aqui depois desta consideração queria deixar aqui algumas sugestões ou se pensa que será viável fazer isso disse bem que a CIT é conhecida é pouco conhecida eu não sou de Lisboa e portanto e daí o facto de não ser de Lisboa também as mulheres que não são de Lisboa também têm uma discriminação acrescida em relação ao acesso à informação e ao acesso a algumas situações gratuitas que as mulheres de Lisboa entre aspas têm em relação às mulheres rurais que é o meu caso eu sou da aldeia pura e dura é lá que eu vivo e portanto esta também é uma discriminação que seria interessante considerar que é a discriminação entre as mulheres urbanas e as mulheres rurais e a discriminação quer no acesso à informação quer no acesso à possibilidade de contactar determinado tipo de organismos ou até ao seu conhecimento e isso é uma situação que eu também gostaria de saber se já olharam para isso e se já pensaram que provavelmente se existissem pontos espalhados pelo país com alguma publicidade ou alguns formulários que pudessem ser encontrar-se disponíveis quer nas delegações da ACT espalhadas pelo país quer nas lojas de cidadão quer em repartições públicas onde habitualmente as pessoas vão facilitaria provavelmente a informação e o conhecimento que as mulheres poderiam ter sobre a existência destes mecanismos e sobre o atendimento jurídico em algumas situações a minha zona é uma zona apesar de eu viver na aldeia depois tem uma franja bastante industrializada tem uma franja de pequenas e médias empresas muito grande atravessa neste momento algumas dificuldades quer as em nível do empregado quer do empregador ambos estão em dificuldades e seria interessante de certa forma descentralizar descentralizar um bocadinho estes serviços e se calhar se os descentralizassem eles estariam mais na possibilidade haveria mais possibilidade de ser mais conhecido estas o que a CIT pode de certa forma fornecer e promover para que as mulheres tenham de facto um efetivo conhecimento do que se passa em relação ao banco de horas e à e ao retrocesso que isso significa que isso possa significar nos direitos dos trabalhadores e das mulheres em concreto como aqui foi dito eu gostaria de fazer a seguinte pergunta uma vez que num documento que nós temos elaborado pela CIT como as boas práticas para a promoção da igualdade e ao empregador uma delas aponta exatamente o banco de horas como sendo uma possibilidade de poder ser uma boa prática no combate à discriminação e no combate às desigualdades eu também assim entendo eu também assim entendo porque o banco de horas de facto pode ser utilizado pela mulher em seu benefício de acordo com o empregador e podendo flexibilizar de certa forma o seu horário de forma a poder prestar algum acompanhamento aos seus filhos e outras poderá ser bem utilizado digamos assim não sei se gostaria também de saber a opinião da CIT sobre isso uma vez que eu vi um documento elaborado pela CIT onde ela aponta como o banco de horas onde é apontado o banco de horas como uma boa prática pronto penso que para já não adiantaria mais e de facto também por acaso vi esta situação da não renovação dos contratos também achei estranho porque também estou aberta isto não tem páginas o relatório e gostaria de saber se tem alguma razão específica para esse assunto ou se de facto foi uma mera coincidência não sei por vezes uma vez que só se aplica a não renovação do contrato às mulheres grávidas o que está neste gráfico é exatamente referente a essas mulheres poderá ser uma coincidência obrigada muito obrigada senhora deputada passaria então a palavra não sei se querem repartir a deputada Isabel Moreira para o delegado Alves ou se fala a senhora deputada Isabel Moreira Boa tarde Sr. Presidente muito obrigada Sr. Presidente muito obrigada pela sua exposição e pela sua presença eu peço imensa desculpa por não poder estar presente no momento das respostas porque tenho outro compromisso vou representar o Partido Socialista numa conferência sobre as ordens profissionais e portanto não vou infelizmente agora avançada estar presente mas o meu colega vai anotar as respostas e depois obviamente tomarei conta das mesmas com o maior interesse bom em primeiro lugar eu queria depois do que foi dito sobre o Código de Trabalho e sobre na linguagem da minha colega do Partido Comunista Pacto da Regressão e as resoluções que foram apresentadas etc queria assinalar que é evidente que vivemos numa crise mundial europeia e nacional que evidentemente agrava o problema das mulheres e é desse que estamos a tratar e não podemos fugir a isso há depois várias leituras dessas mesmas crises mas é evidente que ela existe e está aqui e agrava sobremaneira quem já era discriminado antes da crise neste momento em que há essa crise havendo memorando que para alguns foi inevitável para outros era evitável é evidente que mais uma vez é um fator de agravamento não vale a pena fugir a esta inevitabilidade esperemos que seja provisório e que possa haver um conjunto de políticas que concorram com a austeridade que levem a que esta situação infeliz se ultrapasse com isto vêm outros fatores é evidente com os quais se pode concordar ou não como o tratado orçamental que evidentemente incorpora uma certa ideologia relativamente à forma como se deve encarar o equilíbrio orçamental quase como prioridade hiper absoluta o que condiciona evidentemente para o futuro políticas importantíssimas como as políticas sociais videm políticas de igualdade e neste sentido como que normativiza para o futuro aquilo que era uma lógica de programa de assistência financeira com períodos temporais definidos sobre isso pode-se ter uma posição de dizer somos a favor ou ter uma posição de dizer somos contra ou ter uma posição de dizer como disse o Bispo de Silva já apresenta não vejo mais remédio e depois temos o Código de Trabalho que evidentemente condicionado pelo Memorando da Troika é um retrocesso em termos de direitos não se pode dizer que não pode ser contra pode ser favor pode ser pode abster-se mas é evidente que representa um retrocesso e em conjunto com outras leis que vêm sendo aprovadas como a possibilidade de renovação de mais uma renovação dos contratos de trabalho a termo por 180 dias ou o anúncio ontem da diminuição das indenizações ou a possibilidade de ficar em vigor num Estado laico dois feriados religiosos e serem suprimidos dois feriados civis tudo isto em conjunto com questões que estão no Código de Trabalho que já foram aqui referidas como seja o Banco de Horas Individuais que ao contrário da minha colega do PSD recordaria que se não tiver o acordo do trabalhador pode ser decretado unilateralmente pelo empregador e isso tem obviamente consequências preocupantes para as mulheres e por outro lado a questão do rendimento social de inserção eu recordaria que o ataque ao rendimento social de inserção não vem de agora não começa com a crise começou em 2002 com uma tentativa de eliminação do rendimento então mínimo garantido entre os 18 e os 25 anos e foi então inconstitucionalizado pelo Tribunal Constitucional e foi uma proposta na altura do CDS e foi a única política pública inconstitucionalizada desde o 25 de Abril e portanto tudo isto é evidente que condiciona um combate à igualdade e tudo o que foi dito com uma linguagem ou outra linguagem com uma posição ou outra posição acho que todos estaremos de acordo que estamos numa crise a crise condiciona as políticas de igualdade a crise leva a que sejam tomadas medidas legislativas por quem está democraticamente no poder podemos concordar ou não mas evidentemente há aqui um retrocesso de direitos eu gostava de perguntar à senhora presidente concretamente se nos poderia dar dados sobre a evolução do número de participação de participações de discriminação no trabalho a vários níveis portanto quer discriminação a nível do acesso sexual do acesso ao emprego enfim dos vários níveis que estão discriminados no seu texto e eu realçaria este aspecto porque este aspecto é particularmente importante na crise porque penso que será muito mais difícil para uma mulher fazer uma queixa de discriminação quando tem um posto de trabalho hoje em dia mais ou menos assegurado estando na situação em que está em crise e portanto qual é que é essa evolução e tendo em conta a evidência de haver um nexo de causalidade de uma possível diminuição do número de queixas e a crise o que é que se pode fazer para fomentar ou para diminuir o medo mais do que legítimo das mulheres fazerem legitimamente as suas queixas depois queria também que nos dissesse alguma coisa relativamente ao papel já se disse da ACT o que é que poderá ser feito para substituir o papel que tinha antes deste projeto deste quadro de trabalho em aspectos como seja a fiscalização dos horários de trabalho que é um aspecto fundamental na vida de uma mulher depois queria perguntar com o desaparecimento do grau qual é que perspectiva como futuro em substituição deste desaparecimento e o que é que tem em vista no que diz respeito às relações com o Instituto Europeu de Instituto Europeu de igualdade de género claro como é evidente e penso que cobri aquilo que queria dizer muito obrigada Muito obrigada Sra. Deputada passava agora a palavra à Sra. Deputada Tereza Arginho Muito obrigada Sra. Presidente Sra. Presidente da CIT Doutora Sandra Ribeiro naturalmente não posso deixar de começar por cumprimentar em nome do CDS mas também efusivamente em meu nome pessoal tendo em conta naturalmente algum trabalho passado com quem já tive não vou fazer a minha intervenção ou vou fazer da minha intervenção nenhuma declaração política em relação ao Código de Trabalho isto porque como ficou bastante claro são várias as interpretações que aqui se colocam mas gostaria de aproveitar o facto da Dra. Sandra Ribeiro aqui estar para efetivamente lhe fazer um conjunto de perguntas que a meu ver são importantes para a eficácia do trabalho da CIT em primeiro lugar em relação à competência de este organismo no caso das suas competências próprias e de assessoria uma dessas competências é a comunicação de imediato ao serviço de competência inspetiva do Ministério responsável pela área laboral dos parceiros da CIT que confirmam o índice em existência de discriminação eu gostaria de lhe perguntar qual é que é depois o follow up portanto o seguimento que a CIT faz destes parceiros e da naturalmente atividade inspetiva desenvolvida depois ainda no âmbito das competências próprias e da assessoria outra das competências da CIT é a promoção de diligências de conciliação ora para mim é muito importante perceber qual é que é o grau a intensidade de recurso a este mecanismo e se possível mais ou menos se tem a porcentagem não sei se estará aqui nos dados mas se me puder dizer muito lhe agradeço no âmbito das competências de apoio técnico e registro uma das competências da CIT é organizar o registro das decisões judiciais que lhe sejam enviadas considero esta outra das competências fundamentais da CIT isto porque recorrendo ao vosso site a informação é claramente insuficiente já falámos no passado sobre isto e por isso não resisto em voltar a fazer-lhe esta pergunta ou seja qual é que é a razão dessa insuficiência o que é que acha que poderíamos fazer para realmente ultrapassar esta insuficiência porque a recolha de dados é fundamental a recolha e o tratamento de dados é fundamental para depois adotarmos políticas que sejam efetivamente adequadas a publicação que consta também do vosso site mais consolidada sobre estas decisões no quadro julgo eu dos tribunais superiores e do tribunal constitucional mesmo assim também ela é insuficiente e não deixa de constar no seu prefácio o facto de efetivamente muitas daquelas decisões não constarem no descritivo portanto que para um investigador é fundamental para aceder às respectivas decisões sequer a questão da discriminação e portanto foi baseado num trabalho individual de leitura das sentenças e de perceção dos investigadores de que realmente aqueles casos serão casos de discriminação e como tal deveriam figurar dessa mesma compilação e depois ainda ao nível do apoio técnico e do registro tem a competência de instituir o tal sistema de recolha de dados acompanhamento e monitorização em articulação com as outras entidades públicas e portanto que articulação e que entidades e perguntava-lhe aqui em particular com a ACT isto porque eu fui verificar as estatísticas da ACT que constam do seu site e essas estatísticas quer dizer no que diz respeito às questões de discriminação e igualdade em matéria de trabalho e emprego e as queixas que são avançadas nesta área não me dizem nada isto porque não estão desagregadas em função do sexo e tal parece-me que seria extremamente importante depois foi aqui referido uma questão que eu julgo que é interessante ou seja o problema da dispersão geográfica e do trabalho da CIT em relação a queixas noutras áreas do país para além da área da Grande Lisboa eu creio que a CIT trabalha e a meu ver bem sempre que é solicitada nestas matérias todavia gostaria de lhe perguntar no que diz respeito às linhas de atendimento telefónico isto porque tal é importante para uma otimização para garantir a eficácia do seu trabalho se têm dados se nos podem fornecer dados sobre qual é que é o recurso portanto a porcentagem a intensidade de recursos a estas linhas de atendimento que tipo de queixas que tipo de assuntos vos estão referidos e se vocês depois fazem uma compilação destes dados um tratamento destes dados em função da dispersão geográfica de modo que nós possamos também perceber enfim a maior ou menor incidência de determinados problemas que tocam estas áreas e fico-me por aqui muito obrigada muito obrigada senhora presidente tem aqui um conjunto amplo e diversificado de perguntas portanto passo-lhe a palavra para responder como entender muito bem eu vou tentar responder portanto a cada um das deputadas e não foi só deputadas por enquanto que me colocaram questões e enfim se me esquecer de alguma coisa por favor digam-me bom quanto às perguntas da deputada Rita Rato enfim eu vou-lhe responder naturalmente aquilo que poder sendo que me parece que algumas das questões um diretor-geral ou uma diretora-geral da administração pública não tem competências para as poder responder de qualquer forma claro que sim claro que concordo que a situação das mulheres tem vindo a piorar-se no nosso país e que as questões as situações de crise a crise afeta sempre homens e mulheres mas afeta sempre muito mais as mulheres do que os homens porque elas já estão naturalmente numa situação já partem numa situação de desvantagem e essa desvantagem vem de todas estas questões que foram levantadas a questão das diferenças salariais a questão da falta do acesso a postos de chefia uma grande discriminação que ainda existe em torno da maternidade e que passa muito pela falta de conciliação prática que ainda existe e falta não é bem conciliação eu diria a palavra mesmo de partilha entre homens e mulheres das responsabilidades familiares e que são não só com os filhos mas também com os ascendentes e aqui se me permitem até também puxar um pouco esta questão das famílias que também foi aqui colocada bom eu confesso que fiquei um bocadinho espantada quando levantaram a crítica de que a CITS estava muito agarrada ao modelo clássico da família confesso que nunca tinha pensado nisso e portanto também é importante agora retirar daqui vou refletir sobre esta questão porque de facto eu nunca tinha pensado nisso pelo contrário eu sempre imaginei e sempre me pareceu que aquilo que nós pensávamos que aquilo que nós vínhamos a defender era que há pais e há mães independentemente de estarem casados ou não estarem casados de viverem em comunhão ou não portanto o que são sempre se tiverem filhos é pais ou mães e portanto todos os direitos que estão previstos na lei portuguesa e particularmente no código do trabalho eles são sempre aplicados independentemente de qualquer vínculo formal do relacionamento e portanto para a CITS mas vou pensar nisto mas nunca tinha de facto achado que e no filme também nunca pensei nisso também não achei que estávamos ali exatamente com maridos e mulheres de Grinaldo mas vou pensar porque de facto não é esta minimamente a ideia que nós queremos passar enfim seria só uma parte há mais desemprego das mulheres e está a crescer e esta é de facto uma situação que não é só em Portugal está a acontecer um pouco por toda a parte e é mais uma vez esta consequência as mulheres dos dados que temos é que as mulheres são quem tem vínculos laborais enfim mais precários vamos usar a palavra quer dizer não há outra são onde há mais emprego a tempo portanto mais emprego com vínculo temporário é nas mulheres e até mesmo sem vínculo formal algum as situações de falsas prestações de serviço ou mesmo a ausência total de qualquer documentação de vínculo laboral de facto são com as mulheres e portanto numa situação de desemprego são as primeiras assaltos a fora e é isso que está a acontecer e aqui naturalmente há que haver muito trabalho mas se me permitem nem me parece que seja exatamente um trabalho que a CIT infelizmente tenha nas suas mãos poder fazer aquilo que fazemos sempre é de facto tentar avaliar todos os casos a que temos conhecimento não só aqueles que são queixas que nos fazem diretamente mas também esta é uma competência nova que temos que é desde que tínhamos conhecimento de uma situação podermos também atuar sem necessariamente uma queixa e é isso que tentamos fazer também temos esta indicação de facto o salário mínimo nacional é onde quem é que recebe mais salário mínimo nacional são as mulheres e naturalmente que estão mais sujeitas à situação de empobrecimento e há mulheres muitas mulheres que trabalham e que são pobres e que estão de facto no limiar da pobreza e de facto também há a situação das famílias monocarentais e há muitas mulheres que estão sozinhas a tomar conta dos seus filhos continuam a ver esta situação e que também é naturalmente consequência de uma sociedade que nós ainda temos onde de facto há muitos divórcios que são das mulheres e dos próprios filhos e isso continua a acontecer os dados continuam a apontar para isso que é um trabalho que tem obviamente que ser feito pelo governo pelo Estado pelos parceiros sociais em conjunto a questão do Pingo Doce de facto parece-nos foi um caso de sucesso e devo dizer aqui com uma grande rapidez de facto nós tivemos tomamos conhecimento lá está não foi por uma queixa direta do sindicato foi exatamente por uma questão colocada pelo PCP uma questão uma pergunta do deputado foi sua e creio que de um colega seu não estou engano exatamente e de facto nós entrámos em contato com o Pingo Doce o Pingo Doce inicialmente sim é verdade veio defender a sua posição de porque é que usava porque é que no formulário colocava questões que não era só de quantos filhos têm ou de que idade são os seus filhos também colocava questões face à situação familiar e económica dos próprios ascendentes o que também era uma questão que não deixava de fazer que pensar mas a verdade é que muito rapidamente de facto ouvindo naturalmente a parte contrária e com respeito ao direito contraditório o princípio do contraditório elaborou um parecer dizendo que considerava que era potencialmente discriminatório claro não conhecíamos ninguém em particular porque era uma questão de acesso ao emprego mas que era potencialmente discriminatória e a verdade é que veio o Pingo Doce portanto também muito rapidamente dizer que não concordando mas ainda assim que iria retirar esse formulário do público e está a elaborar um novo relatório que se comprometeu um relatório para um novo formulário e que se comprometeu a dar conhecimento à CIT antes de colocar portanto ao público as questões de alteração ao código do trabalho muitas delas naturalmente como já fiz esta primeira indicação não terei condições para as responder ou pronunciar publicamente sobre elas naturalmente mas quanto àquela em particular do dever de comunicação à ACT de uma série de dados inclusive dos mapas do horário do trabalho o que posso dizer é face à CIT quais as consequências que esperamos disto face à CIT e face à CIT não me parece que haja consequências relevantes a apontar isto porque sempre que houver queixas para a CIT a CIT pede os mapas à entidade patronal é isso que já faz hoje e quando instrua o processo e quando depois envia o processo para a ACT para efeito da aplicação de coima já vai com toda a informação creio que a ACT num caso de uma denúncia fará o mesmo procedimento portanto parece-me que enfim não vou discutir a bondade ou não da medida em si mas parece-me que do ponto de vista do efeito da aplicação da lei e do controle não é não traz consequências negativas relevantes a questão do banco de horas pois exatamente do ponto de vista do objetivo diga-me sim ok bom eu pronuncio do ponto de vista do objetivo a CIT há muito tempo que vai defendendo e esse trabalho que também já aqui foi referenciado eu creio que até 2005 2004 2005 e temos vindo-se para defendê-lo que todas as medidas que possam todos os mecanismos de organização de tempo de trabalho podem ser utilizados a favor da conciliação entre vida familiar e vida profissional compactação de horários de trabalho banco de horas teletrabalho flexibilidade de horário enfim tudo isto pode ser utilizado a favor das mulheres e dos homens ouço aqui muito dizer que isto é importante para as mulheres atenção isto é importante para as mulheres e para os homens e nós temos que ter isto na nossa parece-me a mim o nosso discurso tem sempre que me levar os homens aqui porque parece que conciliação entre a vida familiar e de homens é um problema de mulheres esse é que é o problema não é de homens e de mulheres que é para de facto as mulheres não estarem numa situação negativa face ao mercado de trabalho eu acho que nós temos que nos bater muito por esta necessidade os homens também precisam de conciliar isto também é um problema deles agora claro que se me pergunta se não é possível que na prática não vá haver situações de abuso e situações de obrigatoriedade de aplicação de bancos de horas sem ter em conta as condições pessoais eu admito que na prática isto vai acontecer em alguns casos e isso tem que ser resolvido tem que ser denunciado e tem que se tentar atuar sobre essas questões mas podemos fazer uma segunda ronda se não entenderem mas pedia que não entrassemos então eu vou retomar vou retomar a minha palavra testem muito tempo a conversar umas com as outras sobre este assunto deixem que só tenho um pouco de tempo aqui muito bem portanto eu aqui gostaria de dizer é isto nós continuamos a defender que objetivamente formas flexíveis de organização do tempo de trabalho podem ser positivas para a conciliação e parece-me até que a solução poderá passar por aí agora é preciso obviamente ter uma postura ética na aplicação destas vidas e devo dizer também que é muito importante que os parceiros sociais possam estar disponíveis para trabalhar estas matérias quanto à questão dos feriados eu não posso não posso também comentar tem que me perdoar mas a minha posição não me permite assim fazê-lo quer dizer do ponto de vista institucional quanto à questão que aponta aqui do aumento das não comunicações de renovação dos contratos de trabalho que aqui foi visto eu tenho que vos esclarecer e naturalmente como o documento vos foi dado agora não tiveram tempo de o ler este relatório é um relatório na perspectiva do trabalho da CIT ou seja como é que a CIT trabalha a informação que tem e o que aconteceu foi que a CIT em maio teve mais tempo para avaliar as comunicações e avaliar se havia alguma situação para enviar para a CIT ou não e portanto despachou aqui muito trabalho em maio conseguiu arquivar 143 casos mas de qualquer maneira faça esta matéria da não renovação dos contratos de trabalho é uns dados que ainda não têm porque efetivamente o relatório anual quer um eu posso lhe dar o meu que é uma matéria que nós portanto que ainda estamos a tratar que é o relatório anual da oportunidade de evolução das oportunidades entre homens e mulheres que todos os anos de acordo a lei desde 2001 todos os anos tem que ser entregue na Assembleia da República e ele na verdade é um relatório do governo mas naturalmente é a CIT que instrui a matéria porque naturalmente enfim é quem tem o conhecimento e quem tem os dados e posso-vos adiantar já que de facto comunicações sobre não renovação de contratos a termo recebidas na CIT têm vindo a aumentar exponencialmente desde 2008 em 2008 recebemos 342 em 2009 691 em 2010 714 em 2011 825 ou seja isto talvez há aqui uma tendência crescente parece-me que estes 4 anos já podem ser indicados talvez como uma tendência a razão de ser deste aumento pode ser duas possíveis uma é que as entidades patronais cumprem cada vez mais a lei e portanto é uma obrigatoriedade de comunicar à CIT que quando não renovam um contrato a termo de uma mulher grávida por epoloctante e portanto comunicam mais à CIT porque conhecem mais a lei ou efetivamente há aqui uma consequência que se possa atribuir à crise enfim acho que são duas leituras era isso esse é que é o quadro da página 535 que me tinha chamada a atenção foi em 2011 portanto nós analisámos este todo e aqui não temos essa indicação mas normalmente uns 10 a 15% são enviados à CIT por dúvidas quanto a enfim porque nós avaliamos vemos o próprio contrato de trabalho e ficamos com dúvidas se aquela não renovação está ou não ferida de motivos que sejam discriminatórios muito bem exatamente quanto à questão se está a haver um aumento das queixas ou não sobre parentalidade bom também há um quadro que os senhores não têm porque só no relatório que vamos apresentar portanto lá para mês de maio provavelmente é que tem o quadro que eu aqui tenho e que naturalmente ainda não vos mostrei onde temos a evolução também entre 2006 e 2011 das queixas que recebemos e se e é verdade que já recebemos mais queixas por exemplo 2006 2007 2008 houve muitas mais queixas que chegaram à CIT sobre parentalidade sobre aplicação das regras de parentalidade ou discriminação de parentalidade do que nos últimos dois anos nos últimos dois anos aquilo que cresce muito são queixas motivadas exatamente sobre flexibilidade de horário e conciliação entre vida familiar e vida profissional portanto eu não eu creio que também que houve aqui um aumento grande das queixas sobre regime de parentalidade em 2008 e 2009 também algumas que teve a ver também com a entrada em vigor do novo código do trabalho e toda uma divulgação de direitos relativos à parentalidade e também porque muitos deles foram novos que foram introduzidos nessa altura que nos fizeram com que mais pessoas enfim tivessem consciência deste direito mas continuamos a receber muitas queixas desta matéria também creio que doutora Rita Rato eu se me permite dar o seu contato e o envio-lhes por e-mail eu creio que talvez não seja muito curioso da minha parte estar aqui a dizer quais são exatamente os contratos pode ser? agradeço ou posso mandar a todos os agradecer então que enviasse a todos os grupos que enviasse para com certeza assim o farei muito obrigada Bloco de Esquerda doutora Cecília Honório deputada perdão deputada e doutora também é igual muito bem a questão eu fiquei particularmente contente com esta questão que levantou sobre e que também a senhora presidente já tinha começado a falar sobre o relatório que foi conhecido no dia 17 exatamente sobre o relatório da comunidade europeia sobre igualdade de género e a forma como consideram que a igualdade de género é uma ferramenta fundamental para ajudar a Europa a sair da crise isto porque até aqui muitas vezes a matéria da igualdade de género no trabalho e no emprego tem sido muito abordada na perspectiva da justiça do direito uma questão de justiça uma questão de moralidade um direito social um direito fundamental que é tudo verdade mas pouco se tem falado sobre como é importante para a economia e como pode ser um pilar sustentador de uma maior competitividade para as economias o facto de haver mais promoção da igualdade de género e outros relatórios têm sido lançados e em 2011 já lá vão dois ou três relatórios do Fórum Mundial do Banco Mundial do Fórum Mundial Económico Mundial em que apontam sempre para a mesma questão que é os países que têm mais portanto os países com uma economia mais sã são aqueles que têm uma encalhiam promoção de políticas de igualdade de género portanto quando há mais promoção da igualdade de género há mais desenvolvimento humano mais desenvolvimento económico há mais taxa demográfica ou pelo menos manutenção dessa taxa demográfica e isto apontam sempre que são normalmente os países escandinavos ou seja são países onde o investimento que o Estado faz na educação de mulheres e homens porque naturalmente é um país democrático e as mulheres têm o mesmo acesso que os homens e portanto o Estado investe tanto em meninos como meninas na sua educação mas depois as mulheres chegam ao mercado de trabalho e não são recompensadas e não são recompensadas elas e as suas famílias nem as empresas retiram da potencialidade que podem ter estas mulheres que até normalmente na escola tiveram melhores notas do que os homens e não é só no secundário é também no superior e depois há aqui um talento que escorre pelos dedos das mãos num país que está em crise e isto foi muito importante ter falado disso porque nós houve uma reunião de concertação social no dia 17 exatamente sobre igualdade de género sobre a situação das mulheres no mercado de trabalho e se houve parceiros sociais que demonstraram toda a abertura para debater esta matéria houve outros que consideraram que talvez não fosse um assunto tão prioritário principalmente por estarmos em crise o que enfim pois toda eu estou a fazer o meu discurso portanto identifico que é bem aquilo que me parece que seja o que devo fazer mas de qualquer maneira chamava a atenção que talvez se conseguíssemos de facto centrar esta matéria como algo de facto importante para a economia teríamos de certeza muitas vantagens e naturalmente que os parceiros sociais e o trabalho dos parceiros sociais com o governo seria de extremo valor nesta matéria também falou da questão do banco de horas e da adaptabilidade enfim creio que já respondi se o futuro vai ser passar para o trabalho a tempo parcial eu acho que em Portugal não eu acho que isso não vai ser nunca possível vamos ver eu acho que não é a minha opinião acho que não acho que os nossos salários nunca permitirão o nosso salário nunca permitirá o nível de salário em Portugal nunca permitirá e enfim eu direi que é quase escrever certo por linhas tortas porque muitos outros países inclusive até os países escandinavos têm aqui um problema sério em que é uma das principais razões para haver disparidades salariais nos países nórdicos é exatamente o trabalho parcial e eu creio que isso será algo que nunca nos acontecerá por esta via a não ser que de facto houvesse uma grande revolução económica e social mas parece-me que não está para acontecer para já portanto eu creio que este não é o medo que possamos ter agora muita preocupação continuamos a ter certamente a questão das famílias monoparentais também já de alguma forma respondi a feminização da pobreza também a questão do assédio sexual eu quando falei dos projetos que estão em curso por acaso esqueci-me de referir este em particular e ainda bem também com esta questão que é nós estamos neste momento também com um grupo de trabalho que é coordenado por mim pela Presidente da CIT é um grupo de trabalho tripartido não equilátero agora e que aquilo que estamos a fazer é com base numa recomendação da Comissão Europeia que já é de 94 portanto nem sequer é nada que acaba de sair que era nessa altura a Comissão apontava para uma das boas soluções para tentar diminuir a situação do assédio sexual nas empresas que é uma realidade que se conhece mas que é invisível do ponto de vista formal dos números nas estatísticas que continuam a quase não existir a CIT recebe uma ou duas queixas por ano sim mas sabe perfeitamente que há muitas mais é poucas pouco pouquíssimas mas sabe que há muitas mais e depois naturalmente algumas organizações não governamentais têm números muito maiores que é natural que é onde de uma forma menos formal a questão é colocada mas nós sabemos que existe e portanto aquilo que estamos a fazer neste momento então é criar um código de boas práticas para que as empresas possam boas práticas que visam a prevenção e a reparação de situações de assédio sexual portanto a ideia é um manual que cria um sistema de prevenção onde irá sempre ter que haver um ou dois trabalhadores que serão os indicados para receber as queixas vamos estruturar de que forma é que essas queixas devem ser tratadas vamos criar uma série de material para que as empresas distribuam pelos trabalhadores portanto tirar a questão tentar retirar a característica de tabu deste assunto e tentar que as empresas reconheçam que isto existe que têm que tratar este assunto e portanto que criem sistemas processuais organizados nas suas instalações para receber e tratar estas situações de queixa portanto no final do ano estou convencida que o manual estará pronto o trabalho a seguir é convencer as empresas a implantá-los a implantar este procedimento nas suas empresas enfim vamos tentar fazer o melhor possível deputado Olga Cardoso PSD Paula Paula perdão Olga Olga não é estranho pois não isto era uma apresentadora de há muitos anos atrás não era desculpe pois esta questão de que esse item ainda está muito virada para a realidade de pai e mãe que também já já respondi a questão do projeto de resolução do PCP sobre discriminação salarial também não falarei sobre ele naturalmente a questão da compensação dos estudos das mulheres no mercado de trabalho também já me referi de facto há muito que fazer aqui e esta é uma verdade as mulheres não estão de facto a retirar ainda uma mais-valia e estamos a falar de mais de 60% da população licenciada a ser mulheres e de facto a isso ainda não tem correspondência no mercado de trabalho quer do ponto de vista salarial quer do ponto de vista dos cargos de direção e obviamente que isto é como já disse talento que se perde dinheiro que se perde a toda num espectro que vai das mulheres individuais às famílias e ao Estado a questão da CIT se deveria descentralizar eu adoraria que a CIT se descentralizasse como deve calcular do ponto de vista económico é muito difícil mas eu creio que apontou aqui um caminho que pode ter interesse e eu gostaria vou tentar explorá-lo nisso está a acontecer a CIT está neste momento sempre que é convidada e tem acontecido muitíssimo às vezes já não temos é quase mãos a medir tem vindo a participar no âmbito destes planos de igualdade nos municípios vai fazer palestras sensibilização e enviou já para todas as câmaras municipais portanto estes folhetos enfim mas de facto não é o suficiente eu como apontou aqui houve uma coisa que eu achei que poderia ter muito interesse que era eventualmente nós conseguirmos fazer protocolos com outros serviços talvez com os da segurança social talvez com os centros de emprego de que também pudéssemos ter lá mesmo que não tivéssemos lá ninguém mas que tivéssemos uma banca porque nós depois temos linha verde e a linha verde naturalmente chega a todo lado e naturalmente tentar continuar a apostar mais nesta questão do atendimento ao público este atendimento jurídico tentarmos fazer o mais viagens possíveis e participar em eventos que possam descentralizar mas claro que o ideal seria descentralizar isso claro que sim a Banco de Horas também já respondia a questão da não renovação dos contratos a termo também a questão da evolução sobre a discriminação do assédio sexual enfim também de alguma forma já respondi se é mais fácil ou mais difícil fazer queixa no assédio sexual infelizmente não notamos nem feliz nem feliz nem feliz nem dizer é igual nunca houve queixas relevantes do assédio sexual para a CIT para a ACT creio que também não muito há agora os últimos dados de um relatório recente da ACT mas enfim eu falei com com o dirigente que estava a tratar deste assunto e o que ela me disse é que também não estão desagregadas as situações de assédio moral de assédio sexual e de efetivação de ocupação efetiva no local de trabalho e que portanto os dados que surgem são destas três realidades ou seja não está também desagregados os dados da ACT nesse relatório e portanto eu não também não sei dizer se de facto está a haver um aumento ou não das queixas de assédio sexual na ACT mas sim não está mas não está há 30 anos portanto com nem o outro diga nem o outro não o nosso é desagregado sim sim portanto eu creio que o medo existe existe com crise ou sem crise e se calhar é medo é vergonha é receio de talvez um julgamento social enfim é algo que efetivamente temos muito de trabalhar porque obviamente sabemos que existe não há duvida nenhuma o que é que se pode fazer para que a ACT possa fiscalizar melhor os horários de trabalho tenho que perguntar à ACT perdoar-me o desaparecimento do grau bom a CIT tinha um protocolo com o grau eu ainda não tivemos informação sobre esta matéria mas eu admito que as competências do grau tivessem sido transferidas para algum lado aquilo que vos posso dizer é que nós próprios continuamos a dizer aos aos utentes e as utentes que devem sempre tentar a via da mediação e da conciliação antes de avançar para o tribunal aliás nos nossos ofícios tem mesmo sempre essa última frase enfim já é já lá está sempre colocada a CIT tem de facto desde 2010 a competência para fazer conciliação nestas áreas de conflito tristemente só nos pediram uma vez enfim e correu bem tivemos sucesso fizemos houve um resultado positivo era tinha a ver exatamente com a flexibilidade de horário e foi e foi resolvido enfim se calhar também temos que fazer mais publicidade desta competência de alguma forma a relação com o EIS portanto com o Instituto de Igualdade de Género Europeu é uma boa relação aliás nós estamos neste momento fazemos parte até de um grupo de trabalho com este Instituto que vai reunir em maio em junho para fazer exatamente uma tentativa de manuais de referencial de formação europeus exatamente para as questões da igualdade de género portanto enfim e vamos com frequência às reuniões recebemos relatórios enfim é um é um é um catalizador de informação europeu sobre esta matéria Trensaginho se desse Olá competências para o que é que acontece com os parceiros que comunicamos à ACT de uma forma geral corre bem não vou dizer que nunca aconteceu uma situação em que se envia de facto o pedido de parceiro e depois nunca houve resposta claro que já aconteceu mas de uma forma geral a ACT atua e levanta os autos de notícias sempre que assim é caso e aplica as contradições a promoção das diligências de conciliação pois enfim já respondi infelizmente é só uma a questão do registro das sentenças judiciais pois isto é uma competência que a CIT já tem há muitos anos quase desde o início e também tem uma ou duas tem uma ou duas que os tribunais não enviam já tentámos várias vezes assim de x em x anos lembramos olhamos para as cotidísticas mas não pode ser é uma ou duas sentenças há 10 anos vai que vergonha então entramos em contacto mandamos uma lingualice mandamos cartas pedimos não temos tido feedback é certo também que a questão da discriminação por igualdade de género a discriminação por género não tem vindo pelo menos sei que há 3 anos que fez um trabalho exatamente sobre isto não há muitas situações mesmo muitos casos em que saem da CIT em que a CIT dá um parecer dizendo que aquele despedimento não pode acontecer ou caso contrário se entende que há discriminação e que depois as entidades patronais efetivamente despedem e que a situação vai para o tribunal que às vezes acontece o tribunal quase sempre dá razão considera que o despedimento é ilícito por uma série de razões mas nunca refere que é uma situação de discriminação por género há também parece-me muito trabalho a fazer com enfim com os juízes e com as juízas nesta matéria eu sei que a SIG tem creio que atualmente também um protocolo com o SES e há muita situação há muito que passará parece-me a mim por formação e temos que trabalhar mais nesta área a recolha de dados bom nós fazemos a recolha de dados a articulação é manual digamos assim é uma coisa familiar nós entramos em contato com os serviços os serviços normalmente são aqueles atualmente do Ministério da Economia do Emprego e do Ministério da Segurança Social também com com o INE é difícil normalmente demora sempre tudo muito tempo nós por exemplo começámos a pedir agora os dados para fazer este relatório em Fevereiro ainda andam a chegar a conta gotas mas principalmente o pior é que há muitos dados que não são desagregados ou seja continuam a acontecer os dados serem tratados em bruto nós sabemos o total mas nunca sabemos quantas mulheres e quantos homens é que estão ou às vezes sabemos quantos homens e quantas mulheres mas não sabemos por faixa etária ou não sabemos por cruzamento com níveis académicos o que também poderia ter interesse mas isso que a gente era pedir muito mesmo só entre homens e mulheres nós continuamos sem ter e isso enfim há a resolução de Conselhos de Ministros a dizer que é preciso que é obrigatório mas continua sem haver claro que há quem já o cumpra mas continuamos com muitos dados que não são desagregados e quanto à dispersão geográfica pois quem sabe no futuro nós não vamos conseguir fazer isto de qualquer forma posso lhe dizer que conseguimos tratar os dados via telefónica porque tudo que fazemos de linha verde depois fazemos um inquérito de satisfação e sabemos que o que é que acontece quem é que mais procura os serviços da CIT Lisboa e Porto licenciados principalmente ou secundário alguns mestrados e doutorados e depois é que vem as pessoas com menos com menos nível de estudos o rural o rural sim procura pouco e as pessoas com poucos estudos também nos procura um pouco o que é preocupante obviamente porque é no fundo a situação das pessoas que precisariam provavelmente de mais apoio e de mais esclarecimento dos seus direitos enfim creio que na primeira ronda Muito obrigada Sra. Presidente foi de facto um conjunto de perguntas exaustivo e também foi exaustiva as respostas que a Sra. Presidente deu relativamente às perguntas aqui levantadas pelos Srs. Deputados acabámos de ver que nesta matéria como em tantas outras ao nível da igualdade de género sobretudo num mercado de trabalho há um caminho feito mas há obviamente um caminho muito grande e que necessitará de um aprofundamento contínuo nomeadamente entre a realidade e o conhecimento que da realidade vamos tendo no âmbito da primeira comissão há bem pouco tempo também apreciámos um relatório da aplicação da carta dos direitos fundamentais onde nos dá conta de que esta não é uma realidade apenas nacional é uma realidade de toda a OE o facto da dificuldade que as pessoas têm não só de conhecimento dos direitos mas também de acesso a esses mesmos direitos eu penso que este será seguramente o desafio deste quarto plano com o qual a CID tem articulações embora a sua execução seja da responsabilidade da CID mas há matérias em comum nomeadamente as questões do assédio estão contempladas também como uma área deste quarto plano nacional para a igualdade e aí as articulações obviamente que são desejáveis e muito oportunas ao nível da segmentação dos dados da segmentação dos dados de facto as leis são extremamente importantes mas nesta matéria como em tantas outras nós costumamos dizer que além da lei e não podemos mudar a realidade sem que tenhamos este dispositivo absolutamente essencial para o podemos fazer mas não serve de muito se paralelamente essa mesma lei não for aplicada e se as mentalidades não se forem alterando no sentido de integrar novas componentes no quadro de valores e também de práticas das instituições para funcionar em conformidade com aquilo que a lei já define e o caso é o caso da desagregação dos dados por sexo inclusivamente o Instituto Nacional de Emprego tem um observatório de género e tem dado que nós sabemos orientações ou serviços para que esta desagregação possa ser efetuada portanto eu não me vou alongar há de facto aqui um conjunto de aprofundamentos que se constituirão como desafios de futuro eu não sei se por parte das senhoras e do senhor deputado haverá mais alguma pergunta a fazer se querem que façamos uma segunda ronda ou se daríamos por terminada esta sessão agradecendo o senhor deputado Pedro Alves tem uma pergunta como era para dividirem no caso do PS era para dividirem então faremos perguntas muito pequeninas dado o adiantado da hora uma coisa de facto mesmo muito rápida é uma questão telegráfica eu também fico na expectativa de verificar se eventualmente ela poderia ser referida e também aproveitei para confirmar nos elementos relativos ao ano 2011 e da evolução no fundo pedindo no fundo um comentário globalmente sobre os dados de que dispõem não só aqueles que surgem através dos parceiros e das queixas porque aí de facto ele é pouco representativo ao nível da perspetiva que tem tido não só já no ano 2012 mas também nos anos anteriores da adesão e eventual recuo da adesão à licença de paternidade pelos pais ou seja não só nos parceiros se detectam enfim os parceiros prévios ao despedimento detectam-se três casos no universo que é de 2011 e também a evolução desde 2009 também os números não são particularmente inversivos pelo menos no que diz respeito aqui ao contencioso digamos aos casos em que ele se torna problemático o que pode ser um sinal de que não é problemático mas eu penso é que é um sinal de que ainda os números de adesão e de utilização da licença pelos pais são bastante são baixos portanto me pedia só um comentário e saber se de alguma forma a evolução e a passagem para 2012 e a crise podem ter também um impacto adicional enfim os fatores que já tínhamos visto que afetam obviamente de uma forma muito drástica as mulheres também de alguma maneira também não inibem os pais de requerer a licença de paternidade enfim já temos detectado que há um fator de inibição se de facto não temos esse fator adicional no contexto da crise me parece que o problema se mimetiza não é exatamente o mesmo para mimetizar não é a expressão exata mas também se repercute na esfera do gozo da licença de parentalidade pelos pais Obrigada É muito rápido Obrigada Sr. Presidente É exatamente sobre as questões do subsídio de maternidade e paternidade e sobre as questões da licença de maternidade o PCP tem vindo a insistir no sentido do pagamento a 100% da licença de maternidade independentemente do uso da licença de paternidade porque entendemos que é importante e deve ser promovido um papel de partilha de tarefas domésticas e familiares entre o homem e a mulher designadamente perante o contexto em que vivemos mas entendemos que para muitas famílias e para muitos casais não se trata de uma opção trata-se de uma limitação até no caso das famílias monoparentais existe exatamente um problema em que não existindo um pai para exercer a licença de paternidade a mãe não pode se quiser ficar em casa 5 meses a receber a 100% mas era importante ainda assim pedir um esclarecimento sobre a situação das famílias monoparentais e a aplicação do código de trabalho no que diz respeito à licença de maternidade e paternidade a segunda questão porque hoje por exemplo por via da precariedade não é claro que um trabalhador possa chegar à sua empresa à sua entidade patronal e diga assim a minha mulher esteve grávida e eu quero ficar em casa a gozar um mês de licença de paternidade porque também quanto mais se caminha no sentido da degradação das condições nos locais de trabalho e do respeito e do cumprimento desses direitos mais dificilmente é o exercício de outros direitos associados e a questão também que aqui lhe queria colocar é o governo anunciou recentemente a alteração da forma de cálculo para pagamento da licença de maternidade e paternidade aliás do subsídio de maternidade e paternidade compreendendo a sua especial situação nesta comissão e sendo que presida a comissão para a igualdade no trabalho e no emprego perguntava-lhe apenas e dizendo desde já que o PCP é profundamente contra a perspectiva de corte no que diz respeito ao pagamento do subsídio de maternidade se a CIT foi por acaso ouvida nesta matéria tendo em conta até a importância do seu âmbito e da sua aplicação Muito obrigada eu passarei já de imediato a palavra à senhora Presidente não sem antes fazer aqui um reparo uma nota dar aqui uma nota relativamente às sucessivas intervenções quando se referem à licença de paternidade e à licença de maternidade eu queria dar conta de que esses conceitos já foram substituídos no atual código penal por licença de parentalidade não é uma mudança de nome é de facto uma mudança de conceito que está mais em linha de conta com estes entendimentos da partilha equilibrada de homens e mulheres na cooperação e na partilha das responsabilidades familiares portanto era só uma pequenina nota que eu acho que é importante dado que foi recorrente esta referência à licença de paternidade e de maternidade Muito obrigada Sra. Deputada Rita Rato faz o favor Obrigada no sentido do que afirmou para dizer que o facto da designação do PCP de maternidade foi uma designação deliberada porque nós entendemos e temos uma divergência de fundo sobre os conceitos da parentalidade exatamente por perceber que tem servido desculpa para o pagamento e para a degradação dos direitos de maternidade e entendemos mesmo que os direitos intrínsecos à maternidade são insubstituíveis e por isso entendemos que até no âmbito das alterações e da discussão na especialidade ao código de trabalho fomos exatamente contra algumas dessas alterações exatamente porque visam substituir os direitos por exemplo do acompanhamento das mulheres das mães ao acompanhamento dos filhos por doença crónica e mesmo sem ser por doença crónica substituindo-os por direitos dos avós ou dos pais entendendo que infelizmente o caminho que tem sido feito tem sido no sentido do recurso à conceptualização da parentalidade para justificar um ataque aos direitos das mulheres designadamente trabalhadoras e portanto há aqui uma questão de fundo que nos divide e por isso também justificar porque é que nós dissemos isso mesmo relativamente à articulação e à conciliação entre a vida pessoal e a vida familiar porque a conciliação parte de um conceito em que a flexibilidade e a flexigurança até no âmbito da Europa comunitária serviu de pretexto para a degradação e para um ataque aos direitos das mulheres trabalhadoras e portanto isto também para justificar aqui porque é que nós utilizamos essa conceptualização muito obrigada a levar-nos de facto e podemos fazê-lo no âmbito desta comissão uma grande discussão conceptual de todo o modo que está em vigor no código de trabalho é a designação de licença parental e portanto a questão muito bem senhor deputado Pedro Alves eu apesar do adiantado da hora mas não na medida em que é relevante que não deixe de passar em claro obviamente não posso subscrever e acho que é de sublinhar e de rejeitar a interpretação de que a introdução do conceito da parentalidade seja um subterfúgio e uma forma de reduzir a proteção da maternidade antes pelo contrário é um fator fundamental da promoção da conciliação e não prejudica em momento algum o reconhecimento que a legislação continua a assegurar de forma bastante clara às situações em que a maternidade tem que ter uma proteção própria que a legislação global continua a dá-la portanto há um alargamento da proteção e há um alargamento da proteção que pressupõe o impulso que o legislador tem que dar para assegurar que a conciliação se faz e para assegurar que os homens têm uma possibilidade se não é possível forçá-la e notem não é possível forçá-la esse é o aspecto fundamental são tudo elementos de adesão voluntária em que há incentivos a essa adesão e portanto longe de estar a subtrair está-se a criar uma faculdade adicional que anteriormente não exigia tinha que dizê-lo muito obrigado deixaremos essa discussão para um outro momento seguramente é muito oportuno agora daria a palavra à senhora Presidente para as questões mais objetivas que foram colocadas para o senhor Presidente muito obrigada bom relativamente ao que está a acontecer à evolução da utilização pelos pais pelos homens trabalhadores das licenças parentais quer iniciais exclusivas quer depois as partilhadas estamos já nos dados naturalmente mais atualizados e que serão depois conhecidos perdão em maio mas agora ainda não na documentação que vos dei e de facto aquilo que se vê é que há uma evolução continua a haver uma evolução bastante acentuada no gozo das licenças parentais exclusivas iniciais portanto temos por exemplo portanto os 10 dias quer nos 10 dias obrigatórios quer nos 10 dias facultativos já estamos muito acima dos 50% e em 2009 ainda andávamos na casa dos 40 e pouco na questão da partilha e facto que pelo menos 30 dias houve uma evolução muito acentuada em 2009 e foi só 6 meses porque ela é em vigor em maio mas houve logo uma evolução muito grande em 2008 tínhamos 0.6% de pais que partilhavam pelo menos 30 dias em 2009 6 meses 8,6% depois em 2010 19,4% isto é relativamente ao número à percentagem de crianças nascidas e agora em 2011 o número que temos é 17,4% portanto há uma diminuição não sei indicar-lhe naturalmente é prematuro saber por que razão é que isto assim aconteceu se é pelo que é crise se é porque nasceram menos crianças enfim não sabemos de todo lhe poderia dizer exatamente porquê mas estatisticamente sim mas o fato de nascer menos crianças não quer dizer que desta a percentagem de pais é abusado pronto portanto claro portanto enfim talvez seja pela crise talvez não creio que não é absolutamente prematuro fazer qualquer análise desta matéria aquilo que lhe posso dizer é que as queixas que temos por questões de parentalidade na esmagadora maioria não são os homens que as colocam são de mulheres ou seja eu acredito certamente até porque temos muitas vezes esse feedback até fora do âmbito de queixas ou de conversas de que há muitos homens que lhes é obstruído o direito de gozo e se calhar até de uma forma subtil nem sempre de uma forma ostentativa mas muitas vezes subtil com a questão dos estereótipos mas também não temos muitos homens a queixarem-se ainda também talvez uma revolução no masculino também seja preciso ainda face aos seus direitos de parentalidade quanto à última questão colocada pela Rita Rato a questão da licença a 100% enfim foi uma estratégia foi uma tentativa legislativa de mudança de mentalidades e de mudança de paradigma que se concorda ou não no sentido de de facto a licença deixar de ser maternidade e paternidade e ser parentalidade porque se entender que o filho é do pai e da mãe da mesma forma e não é apenas o filho da mãe e portanto se deva ou seja e portanto deva efetivamente os direitos serem partilhados não é a mãe que deixa o pai gozar um bocadinho da licença é o pai tem direitos próprios o pai tem direitos que são dele a questão do pagamento a 100% foi sempre a lógica de tentar premiar os pais que partilhavam na questão das famílias monoparentais a lógica é a mesma quer dizer mesmo uma família monoparental o gozo pode ser partilhado do pai e a mãe claro que se me disser que não existe pai de todo porque morreu porque desapareceu enfim se calhar é algo que se deveria pensar mas do geral o facto de ser monoparental não impede que a licença seja partilhada quanto à alteração das formas de cálculo a SIT não foi ouvida bom terminamos aqui esta audição eu quero mais uma vez agradecer a presença da senhora presidente e também a presença dado o adiantado da hora de todas as senhoras e senhores deputados muito obrigada até uma próxima oportunidade e aí Obrigado.